A bancada do Agro se reúne ainda nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, às vésperas do anúncio do Plano Safra 2023 e 2024. Para falar mais sobre essa reunião e também a expectativa do anúncio, a gente recebe aqui na Jovem Pan o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, do Partido Progressista do Paraná. Tudo bem, deputado? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo espaço. O espaço é um importante assunto nesse momento em que são definidos esses custos e, principalmente, o que o governo vai atender aos anseios da agricultura brasileira. O deputado, o senhor acha que é possível colocar no Plano Safra mais recursos, também financiamento aos agricultores? O que a bancada vai pleitear hoje com o ministro da Fazenda e também o ministro da Agricultura? Bom, vamos lá. É importante ressaltar que a gente está com uma dificuldade maior hoje em dia porque temos que negociar com dois ministérios da agricultura, tanto com o MAPA quanto com o MDA. Um trata do Plano Safra da Agricultura Familiar, o outro trata do Plano Safra da Agricultura Geral ou do Agronegócio, como queiram chamar. Então, existem duas frentes de pedidos. A gente tem um número que foi apresentado pelas entidades, que representam o nosso setor, em torno de R$ 25 bilhões para a equalização de juros, para conseguir ter esses juros mais baixos e também chegar à possibilidade de R$ 400 a R$ 430 bilhões de negociações, ou seja, de crédito agrícola efetivamente. Dentro desse montante, nós precisamos ter pelo menos R$ 3 bilhões de seguro. É importante ressaltar que a gente ainda está com as intempédias climáticas no sul. O Rio Grande do Sul foi já há três safras de defasagem, pode ir para a quarta. Então, a gente precisa efetivamente ter essa questão do seguro disponível. Nós tivemos uma queda muito abrupta de preços de algumas commodities, como milho e soja, ou seja, aquela questão do preço mínimo, que há muito tempo nós não falávamos. Agora há necessidade de ter pelo menos R$ 1,5 bilhão para preço mínimo e também para auxílio à comercialização. Lembrando que temos um gargalo novo no Brasil. O milho não é mais safrinha, o milho agora é segunda safra, uma safra recorde, a gente precisa de armazenagem. Então, vamos precisar também de uma linha de crédito específica para conseguir organizar a armazenagem, porque hoje, infelizmente, a nossa safra está nos caminhões pelas estradas, porque não temos a infraestrutura necessária da armazenagem. São vários pontos que a gente precisa negociar muito com o Ministério da Fazenda, procurar o espaço fiscal para que isso possa ocorrer e, principalmente, buscar esses recursos. Deputado, a nossa sequência, a pergunta é de Amanda Klein. Deputado, bom dia, prazer em falar com o senhor. Deputado, o governo federal tem sinalizado que, pelo menos, esse anseio do agro vai atender lançando um plano safra recorde, como o senhor disse, mais de R$ 400 bilhões. Isso será suficiente, ou pelo menos é um começo, para tentar parar arestas com o setor? Lembrando que o presidente Lula já fez várias declarações polêmicas. Em uma entrevista recente, ele disse que o agronegócio tinha um viés ideológico, uma parte tinha um viés ideológico e, por isso, a aproximação com o ex-presidente Bolsonaro. O senhor vê essa relação evoluindo e o que é preciso fazer para que ela se alinhe, a relação com o governo? Bem, Jamanda, cada vez que a gente entrar no debate ideológico com o PT e com o governo de esquerda, nós vamos ter problemas, vamos ter discordâncias, isso é normal. Nossa formação ideológica é outra. Agora, essas questões técnicas do agro, não pode ninguém, principalmente o governo, negar a importância do setor. Vamos lá, um terço do PIB, praticamente 30% dos empregos, 52% das exportações, o último crescimento de PIB de 1,9% do Brasil inteiro, praticamente 80% desse crescimento, a responsabilidade foi do nosso setor. Então, o governo começou a perceber que não dá para ir contra o óbvio, que quem sustenta o país é a agropecuária brasileira, que precisa ser respeitada. Cada vez que a gente senta na mesa e entra o viés ideológico e político na discussão, a gente não tem como concordar, existem discordâncias, mas o ministro Fávaro, o presidente Geraldo Alckmin e alguns outros membros do governo, tem feito essa ponte para o debate técnico, tentando evitar muito essa questão ideológica, porque o produtor rural que está lá na ponta não tem nada a ver com briga política, né? O que ele precisa é ter condições de produzir e trabalhar. Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Tirando a questão ideológica, então vamos deixar ela de lado, vamos falar de fatos. O fato é que o MST é um problema gravíssimo para o agro-brasileiro e esse governo é um governo que romantiza a atuação do MST, leva líder do MST para passear na China, dar todas as indicações de que ele quer proteger esse grupo criminoso, invasor de terra criminoso. Do outro lado, a gente tem a vida real, o agro levando o PIB brasileiro nas costas, apesar de todas as ameaças que recebe do ponto de vista institucional, e aí a frente parlamentar acaba tendo que adotar uma posição de oposição para se proteger contra esses absurdos. O senhor acredita que ao longo desses próximos três anos e meio a gente vai ver uma mudança nessa dinâmica de relação do agro com o governo ou será uma constante batalha até o final do governo Lula? Eu concordo com tudo que você disse aí no teu preâmbulo e coloco também essa questão do MST, essa questão fundiária, numa questão ideológica também. Esse povo não quer terra, não quer reforma agrária, esse povo quer briga política, guerra política, posição política. Então, eu coloco eles também nessa questão ideológica. As sinalizações do governo para esses movimentos têm sido muito negativas para nós, é óbvio que demonstra um grande desrespeito ao nosso setor, aos produtores e principalmente ao direito de propriedade no país, e isso a gente nunca vai concordar e nunca vamos aceitar. É óbvio que é muito difícil, é muito difícil a gente chegar e falar a bancada ruralista é da base de apoio do governo. Eu acho que isso é praticamente impossível. A gente tem questões técnicas que a gente debate, existem pontos de convergência que a gente precisa buscar, mas na questão política ideológica partidária a gente tem muitas dificuldades. E é importante separar um pouco. A gente tem que separar o que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma bancada com mais de 347 membros, que tem vários partidos integrandos, e o que é a bancada ruralista, que são os parlamentares efetivamente do discurso ruralista, de fato. Essa é muito difícil se alinhar com esse governo. Eles representam bastante do que a gente combateu e principalmente nos escolheram como adversários já na campanha eleitoral. Então, a gente tem que hoje usar... Infelizmente, o nosso trabalho na bancada tem sido muito mais proteger os produtores rurais e o agro brasileiro do que efetivamente propor políticas de crescimento, de desenvolvimento. Infelizmente. Ok. Para encerrar, então, deputado, qual a expectativa do senhor para as conclusões finais da CPI do MST? Quais possíveis consequências pode ter a comissão? Veja, eu acho que ela tem que ter a consequência do seu objetivo principal, que é buscar, investigar quem são os responsáveis pelo financiamento dessas invasões, dessas duas ondas de invasões que houveram no Brasil nos últimos meses, e também quem é o responsável por organizar isso, né? Da onde vem a ordem. Se há envolvimento de governo, não há envolvimento de governo, se efetivamente esse pessoal está agindo por conta, o que eu acho muito difícil, precisa de uma grande organização para conseguir uma onda organizada, de invasões. Então, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir de onde vem o dinheiro, quem é que financia, quem é que organiza, quem é que dá ordem, e responsabilizar aqueles que estão fazendo essa barbárie no país. É óbvio que todo mundo percebeu, e chegou o Henrique, acabou de acordar, é óbvio que todo mundo percebeu a diminuição dos movimentos e a dificuldade que esse pessoal teve agora de continuar com essas ondas de invasões depois que a CPI começou e que a bagunça começou a ser organizada. A gente começou a denunciar, mostrar o que estava acontecendo, o pessoal baixou a bola. Mas é importante que a gente possa investigar. Bom, deputado federal Pedro Lupião, do PP do Paraná, muito obrigado mais uma vez, agora até com o filho no colo. Até a próxima, um abraço, boa semana. Obrigado, bom dia para vocês, boa semana. Bom dia, boa semana.